Tudo bom com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim fazer o tour pelo meu quarto, que eu já tinha feito, mas a gravação ficou muito ruim. Então eu vou fazer agora, tá bom? Então chega de enrolação e vamos logo para o vídeo. Tem uma perujinha ali, tá bom? Entrando, a visão que você tem é essa daqui. Vamos entrar. Vamos começar por aqui. Aqui do lado da minha cama, eu deixo esse negocinho, que é tipo um criadinho mudo, que eu deixo umas coisinhas de unicórnio, tá? Eu deixo no celular quando eu vou dormir. Aqui é a minha caixinha de som e aqui eu uso para fazer DVDs. Isso é um colchão quando vem visitas, tá? E ali atrás da minha porta fica uma sapatinha. Bom, no chão tem esse tapetinho, tá? Gente, eu vim fazer esse tour porque o outro estava muito ruim, tá? Esse tapetinho rosa. Nessa parede não tem nada porque é o que eu gravo o vídeo. Só tem a minha mochila e uma cadeirinha rosa. Agora vamos para a minha penteadeira. Hello, pessoas! Estou com pijama. Vamos lá. Aqui tem escrito Kawana, mas aqui era para ser um W. Mas beleza. Aqui está escrito Kawana, que é o que decorei, o que pintei, tá? Tem esses vestidinhos. E aqui é o meus nichos que eles ficam ali, tá? Mas caiu, então eu vou ter que colar em uma fotinho em mim. Aí a gaveta... Se vocês não viram o tour pela penteadeira, corre lá para ver, tá bom? Aí aqui tem umas baguncinhas, pele... Porque eu estou usando mais papel e perfume. Aqui tem mais minhas coisinhas de cabelo, vou mostrar rapidamente. Aqui é negócio de vídeo, cenários que eu guardo. E aqui é as minhas chapinhas, babyliss, fone de ouvido, essas coisas. Aqui tem algumas bagunças, meus... Que eu uso, assim, uma vez. Aqui as coisas do canal, o caderno, tudo que eu uso. E aqui umas coisinhas que eu tenho de Barbie guardado, que eu brincava. E aqui do lado tem esses papeizinhos aqui que eu uso para fazer trabalho. E esse negócio de trabalho. Aí a gente vai para essa parte que aqui eu mais amo, gente. Bom, aqui a minha barra e escrivaninha. Meu guarda-roupa. Que aqui fica esses lápis. Se vocês não viram, eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá bom? Menos esse aqui. Aqui é tipo um caderninho que eu deixo as coisas que eu tenho que fazer no dia. Aqui é meu tablet, que eu respondo vocês por aqui. Vejo alguns vídeos. Entro no canal de vocês, tá bom? Que eu entro sim, tá? E aqui tem mais um, tá? E os dois tem sapinho. Agora, aí aqui embaixo ficam minhas coisinhas de papelaria. Tem muita coisa. Olha, minha chave ali, tá? E aqui, essas coisinhas eu uso para fazer vídeo de papelaria para vocês. Aqui eu não vou mostrar porque é tapete, sim. Tá? Aqui é roupas, olha. Aqui é arrumadinho. Aqui é coisa assim de moça. Aqui mais roupa. E aqui blusa de feio. Tá? Aqui no cantinho fica essa bonequinha. E o meu baldinho de lixo. Né, gente? Aqui fica minhas coisinhas da escola, tá? Que eu mudei de lugar. E ali embaixo tem umas roupas. Aí aqui eu... I love esse lugarzinho aqui que eu decorei hoje ainda, tá? Aqui tem meus potinhos com canetas, borrachas. Wash tape. Desculpa, pessoal, pelo barulho. E aqui tem umas washi... Opa! Usa os washi tapes e tal. E aqui tem uns lapicinhos pequenos que eles quebram e eu coloco aqui. Aqui! Eu gosto muito dessa parte. Porque eu fiz com o que eu tinha em casa. Eu tinha esse potinho de unicórnio. Aí eu coloquei umas pedrinhas. E esse docinho aqui na frente, tá? É um negocinho de imã. E aqui eu cortei uns canudos. Coloquei dentro do potinho. E ficou muito fofo. E ali em cima é uma florzinha. Negócio de unicórnio e tal. Essa mesma coisa. Tá? E aqui eu... Eu tô aprendendo a colocar um pisca-pisca que eu não sei ainda. E agora a parte que eu mais gosto é a minha cama. Bom, a minha janela, né? Vamos lá. Tá ficando bem. Ó, a cortina. E o vídeo. Essa é a minha paisagem. Beleza, né? A minha cama. Ela é... Eu gosto muito de azul, né? Meu quarto é azul. Ó, aí a minha coxa é azul. Ai, tem uma negócio da minha boia, né? E aqui, meus ursos que eu deixo aqui, tá? Aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? Mas é tipo isso. Então, tipo, vamos lá passando por tudo aqui. Gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Pra nossa família cada vez crescer mais. E eu estou tentando fazer todos os vídeos que vocês me pedem. Porque uma pessoa me pediu pra me fazer outro pelo meu quarto. Eu falei, nossa, ela quer ver e tal. Aí eu, nossa, aquele vídeo tá muito ruim. Então, eu vou fazer outro melhor. E eu fiz esse. Que dá pra ver melhor e tal. A gravação tá bem melhor. Porque eu tava no meu celular. Aquele foi pelo meu tablet, tá? Então, tipo, tá tudo bem clean. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um beijão. E aí, eu vou fazer o meu tablet. Eu vou fazer o meu celular. E aí, eu vou fazer o meu celular. Obrigado.